Bom dia, amores! Já acordei aqui, ó, na loja de material de construção. Aproveitar e desejar a vocês uma semana abençoada, em nome de Jesus. Abençoada e produtiva. Vou vir lá pra casa agora, que o pessoal já tá trabalhando lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amores, vídeo já tá liberado. Corre lá pra vocês conferirem qual foi a última ideia que eu tive. Que o Zé ficou de cabeça quente. Corre lá que o vídeo tá muito legal. Inclusive, nós pedimos a sugestão de vocês, a opinião lá. O que vocês acham com uma dúvida aqui. Então, corre lá no vídeo pra vocês conferirem e deixar lá o que vocês acham, né? A respeito de uma coisinha aqui da dispensa. E aí E aí E aí E aí E aí que negócio tá traumatizado, hein pega lá, tira lá aquele cano tira aquele cano lá, por favor a gente fica aquele ali tá dando pra ver que é brinquedo esse aqui tá colorido, tá dando pra ver vai lá, mergulha lá, faz favor, vai que isso pegou nossa senhora gente, o Joshua pediu pra fazer frango empanado hoje e ele que queria fazer e aí eu peguei, limpei o peito de frango, né piquei, temperei aí ele e o Felipe tão fazendo o resto o Felipe tá ajudando ele coloquei um arroz ali na panela refoguei um feijãozinho e eles vão cuidar da carne meus dois master chefs né, meu amor eles tão tímidos, gente esses meninos antigamente ó, é tímido assim vamos cortar o cabelo amanhã vamos cortar o cabelo não, meu filho nós vamos cortar com o brasileiro com o americano com qualquer pessoa tá, porque nós vamos ter que cortar esse cabelo amanhã se o brasileiro não tiver tempo vai ser com qualquer pessoa hispano brasileiro qualquer um, tá meu filho amanhã a gente vai passar no salão aquele salão lá que é só você entrar e cortar e beleza tá bom sim a gente pode ir no salão do brasileiro vocês querem ir lá sim tá bom se tiver vaga vocês cortam lá se não tiver a gente vai no americano tá o importante é cortar meu filho mas o importante é olhar também o importante é olhar bom ai 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 tá precisando de mais farinha hein, meu filho tá acabando já? tem ali mamãe tem ali faz assim assim filho entendeu? segura aqui com a outra mão aqui e ai você dá uma sacudidinha isso deixa a mamãe pôr isso pronto muito bem depois da janta ó master chef também limpa a cozinha tá? master chef também cuida das vasilhas lava a vasilha ó pronto tô vendo tô vendo aonde vai parar esse frango ele tá achando que isso é uma massinha ali ó amanhã slime tá achando que é slime ai meu Deus já deixei já deixei ali a panela com óleo pronto pra eles fritarem eu tive uma ideia e eu falei da Prozésia eu vou gravar pra sua reação não entendeu vamos deixar a porta eu te garanto que essa porta vai ser vai ser benefício vai ficar lindo demais fica a porta ou tira a porta amém amores Nick veio dar um help dá oi aqui filho será que Nick sabe varrer? vamos ver agora já espreando já espreou nessa área aqui ó aí sobe exatamente olha só você é muito inteligente Deus foi um erro gravíssimo peraí não filhinho peraí põe a carne de volta põe assim filho que você vai pegar você dá uma furadinha aqui na pontinha tá vendo? ok então vai peraí só estica o braço assim e vai isso não joga tá? você coloca nunca joga nada na gordura tá bom? chega ele pro cantinho já pega outro com a pontinha isso coloca coloca não joga muito bem vai dar uma viradinha nele assim que ele isso vai 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 aí ótimo agora deixa deixa um pouquinho deixa um pouquinho tá? na hora que a gente vê que começa a dourar assim ao redor aí é a hora da gente virar ele tá bom? esse aqui já começou ó tá vendo? esse aqui você já pode deixa eu virar um pra você ver como que é vai pegar na pontinha vai pegar na pontinha igual foi pra colocar e vira tá bom? ó pegou na pontinha virou pronto tá? agora espera mais um pouquinho pra gente tirar ele colocar lá no papel pra ele tirar um pouquinho de gordura tá? tá ótimo filho aí dá uma escorridinha assim isso põe essa vasilha aqui assim aí tá ótimo não pode pôr muito perto não aí assim ó pega o outro deixa eu dar uma escorridinha isso muito bem põe no papel ó você colocou em cima do outro tem espaço no papel ali pra poder escorrer o óleo tira de cima do outro isso perfeito pronto agora vamos ver se você dá conta de fazer sozinho muito bem pode deixar sem mexer muito isso 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 ok deixa eu ver isso não é carne não é carne não? o que vocês são? pronto vai pode colocar devagar põe eles dois assim no meio da panela isso pronto agora deixa ó onde já se viu cozinheiro no celular menino você vai deixar queimar essa comida meu filho como é que tá aí o andamento demorando esse aí acho que já tá bom hein vou aumentar o fogo aqui só um tiquitinho tá vai tá bom encosta lá do outro lado de lá ó encosta lá isso muito bem daqui a pouquinho já dá pra virar esses aqui tá bom já? ótimo não põe outro não espera espera Lipe corta um lá pra gente ver se tá gostoso o que que você acha da ideia? não ah Josh deixa só um pedaço menor que tá lá ó vai que tá cru por dentro a gente precisa experimentar já pensou nisso? cozinha tem que experimentar meu filho vai que tá cru por dentro vai Lipe pega lá pra nós pega um pratinho ah não ali põe naquele pratinho ali ó vai põe lá pega aí Josh um pedacinho nossa pegou um pedação thank you vai Lipe vamos cortar pra gente ver se tá gostoso pega aí a faca tá bonita hein eu gosto assim mais douradinho do que mais branquinho filho uau ah não filho ficou um pouquinho cru tá vendo? tá vendo? deixa eu ver um pouquinho cor de rosa um pouquinho pink não tá cem por cento cru não né entendeu? por isso você não pode deixar ficar muito branco mas de tempero tá excelente deixa eu ver é filho tem que fritar mais hein mas tá gostoso olha o cozinheiro devorando dá aí meu filho dá aí fritar assim pra mamãe nossa Josh você só deixou o pedaço cru pra mim menino ah vou te falar viu hum delícia esse aí que tá grosso tá mais grosso você deixa pode deixar pode deixar mais pode deixar mais pra não ficar cru por dentro tá bom? põe ele no meio da panela e isso e nosso filho é ter paciência né cozinhar é ter paciência né Lipe? é esse aqui tá branquelo mas não ficou cru porque ele tá mais fino né coloquei um pouquinho mais de óleo hum delícia filho muito bom agora Felipe que tá no comando cuidado pra não cuidado na hora que você pega pra não escorregar do garfo sabe? cair na gordura espirrar em você tá? muito bem você acha que tá muito branco ainda hein vira ele devagar isso vai muito bem Felipe tá refri opa isso aí deu um mergulho hein Felipe tá refritando os mais branquinhos ó pronto acho que já tá tudo filho aí tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Olha, gente. Tá lindo. A recepção. Aí lá dentro faz os procedimentos. Maravilhoso. Parabéns, Laís. Tá lindo demais. Amei. Não, sem contar, né? O principal que é o trabalho, né? Com excelência. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, olha isso. Gente, olha isso. Olha isso. Olha isso, que tentação. Laís. Oi, oi aqui. Laís, não pode ter isso aqui não, Laís. Você é ruim pra pele. Pra fazer vocês voltarem. É espertinha ela. E olha que top. Vou até pegar a tampa aqui. Ela colocou em copos assim, ó. Descartar. Porque a pessoa pega, faz o cafezinho e pode levar pra casa. Maravilhoso. E olha isso.